Fala tudo bem? Fala tudo bem? Não, então... O negócio tá meio zoado, aí o caso desanimou total E depois fora que depois a gente foi olhar o tempo e disse que vai tá ruim né? Ah, porque é ruim que a gente vai lá e tá tudo quebrado, né? Então não vale a pena agora É então, aí a gente acaba desanimou É, que pena né pô? É! Vá numa próxima ainda Nossa, o que que é? Ah sim, meu... Deixa pra o link ver então Tá meio travado o meu jogo de vocês, tá? Não, não é meio travado, é que tá lento É aqui a subida Não, não, tá meio travado a imagem Fica... E meu FPS tá 42 Sabe quando fica assim, tipo Anda, para, anda, para O meu fica assim, não é a... Nossa Ah, e o pessoal chama de micro LED, não é? Não é, fica assim, meu Caralho Prepare-se para virar a direita Por que que dá isso, cara? E o FPS fica ruim Vire a direita Agora tá normal Acho que era aquela parte que não tava bom E aí Ah, eu vou ver se pode vir, porque eu não vi Peraí que tem um muda mole aqui na frente Prepare-se para virar a esquerda Eu tô todo de vermelho Vire à esquerda Caminhão vermelho Carreta vermelha Carreta vermelha Cueca vermelha? Cueca vermelha é lindo Carreta 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 vermelha é lindo E aí o Caz desanimou aí eu falei ó Caz tô melhor não ir porque depois a gente vai lá o saco ele vai ficar com cara de bosta é o melhor doido nossa tá de novo eu tô ficando com uma placa não que bem essa essa placa mas aí você vem para São Paulo quando viu e agora então eu bati ai quase é então e agora e agora e agora acho que não vem moleque na black friday não vai ter né é que vai que vem por aí a gente faz um marco de ônibus e vai no porão e aí o chefe está zoado aqui aí para você aparece normal e que eu tô subindo normal sim normal eu vou ter que descer aqui perdi um embalo aqui eita porque eu caixa lá atrás eu tá muito bom tu tá de oito eixo aí Caz é e não tá subindo a porcaria ué eu e Adano tamo de toco aqui tamo subindo de boa eu tô de toco é e eu tô de toco é verdade eu tô de toco peraí eu também tô de toco vamos parar aqui o louco meu Ó o lote como é, ó O Gil tá todo combinadinho Ó o Lafélio entrou aí Ah, agora tá indo É que eu fui lá pra trás agora É pra lá E agora não vai Tem de primeira? Segunda Ih, tá parando Tá Tá parando, tá parando, tá parando Ih, parou Parou no mesmo lugar, ó Ai, 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 ai Aqui não embalou de novo, vamos ver Acho que agora não vai sair mais É, e se tu, e se tu levantar o eixo do caminhão? Ah, acho que é isso mesmo É, levanta a roda, liga o diferencial É, o de trás ele não levanta porque ele fala que tá muito pesado pra levantar Ah Ué, morreu o caminhão Morreu E o diferencial, ativa o diferencial Ah, tem que apertar o V, eu acho, senão não vai Ixi E aí, não vai Tem que subir na segunda direta, não pode mudar de marca Acho que não sobe É Aí, agora tá subindo É Pode ir, pode ir Ah Só que aqui eu ando Não para, realmente não é da placa, porque eu tô com 50 de FPS Ixi, só que é o processador, o CPU tá pronto aí O CPU, uso da CPU? É O tempo é por C Quanto? C3 Ixi Mas a placa de vídeo ou do processador? O processador O processador, né Ah tá, senão seria o GPU, né É Grafic Ixi Ixi Parou de novo? Parou de novo E? Ué 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 Eu acho que é esse oito eixos aí, cara É É Ixi 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 Parou de novo, esperar? Não, eu vou, eu vou, eu vou de câmera a zero, senão não vai subir aqui não É, porque aqui já estamos no topo aqui Bom, vamos encontrar uma nova rota Agora é só ladeira abaixo Esse caminho aqui é muito legal Muito bem feito o caminho aqui Aqui é russa, né Aqui é russa Tem a bandeira ali, ó É Lá no comércio Lá no comércio Ah, não, não, a russa eu acho que é lá no... Não vão me entregar, eu acho Ou não É, acho que quando vai... É, aí pode ser É, porque ali tem a... Negócio de... A alfândega ali, ó Hoje ela não tá trabalhando, será? Acho que hoje é pra... Eu perdi os dias dela agora Então... Ah... Já parou um ano Ah, mas ela respondeu o Whatsapp, entendeu? Entendeu? Entendeu É, mas ela vai ficar rapidinho Mas a trapé... É, a trapé às vezes ela não está escrito assim Eu me perdi aqui agora Entendeu? Eu também não sei É, ela pode puxar negócio de dia par e dia em par, né? É isso, é um dia sim, um dia não É É Doze... Doze por treinta e seis, né? Agora não sei se é quarto É um por um, né? É um por um É Não, porque na verdade A semana tem sete dias, então Toda semana vai mudar Ah... É, não Ela trabalhou no sábado Não Trabalhou então Porque ela... Ela trabalhou na quinta Não, não, na sexta ela jogou, né? Ela simplesmente para a gente Então... Na sexta noite ou a tarde? Não Eu acho que ela jogou sexta-noite, né? Aí ela, acho que ia trabalhar no sábado Ah, é verdade Sábado Ah, e hoje não trabalha, né? É É, tá certo, né? Aí ela vai ao invés da pôr essa porra Então Deixa eu saber Ainda há mais agora O que esses caras sabem se estão trabalhando ou não, meu irmão? Tá pagando minhas contas. Banda de curiosos. Banda de curiosos. Banda de curiosos. Nossa, mano, tá muito ruim. Não dá, velho. Quero ver como vai ficar na gravação isso aqui. Fica pop, 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 pop. E tipo, tá super fácil de eu fazer curvas essas coisas porque fica pop, pop, pop. Não, 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 não. Pô. É muito ruim. Cobs. Não tem mais de morar, hein? Não pode. É ou não, vamos lá. Não, não. Não tem mais de morar, hein? Não tem mais de morar. É, a Dandia já saca a porta. É? Já, já. Que que é isso? Ué, estranho, agora que parou a parte da serra e tal Prepare-se para virar a direita Ah não, vixi, vou parar no meio do mato Nós vamos entrar na Rústia Bom, vamos encontrar uma nova roda Bora, Cascade Isso aí é errado aqui Recalculando Recalculando a roda Legal essa ponte Muito bonito Não rende essa viagem, né? Não, essa serra aí é muito boa Siga em frente Nossa Nossa, mano É muito louco Sem querer Querendo Perdi o equilíbrio Nossa, tá movimentado essa Olha Vem aqui no pedaço Breca aí, breca aí Uuuuuh Acabou fila aqui Eita Eita Guil Caralho Esqueça isso Eu encontro uma nova rota Bom, vamos encontrar uma nova rota Calculando uma nova rota Eita Eita Guilherme Recalculando E agora E agora Eu vou passar Calculando uma nova rota Calculando uma nova rota Calculando uma nova rota Eita Guilherme Eita Guilherme Eita Guilherme E agora Agora o Camila não vai andar Andou Ah, então não é a Rússia Não não Dá pra passar pela direita, será? É 9 da noite e ainda é claro É Nossa, que curva é essa? Carri parou aqui e não anda Que curva é essa? Que curva é essa? Aqui tem fase até 10 por hora Ah, mais um ponto Tem que dar cabelo a zero Que o cara não sai O cara do CT aqui Olha essa curva aí, Kais Eita Tem até umas fraquinhas aqui de... Ela quer ter torta Rússia Bora, Mickey Isso Passa o caminho Passa o caminho Passa o caminho Passa o caminho Ixi, não dá Esse caminhão deve estar todo fodido, né galera? Já foram todas as vezes Bateu no ônibus Ai meu Deus Nossa, era o ônibus Era o ônibus Deixa eu ver como que tá 38% Ai Bora Bora Vamos usar o farol Vamos ver Vão É Vão Verão Vão Verão Vão Vão Seleza Vão Vão Fora Vão Para Ontem você jogou, Gil? Quê? Ontem você jogou não, né? Ah, não. Você foi lá pra... Nem sexta, nem sábado, nem domingo, Gil. Você ficou lá... Você tá lá desde sexta? Tava? É, desde... Desde... É, não, sábado. Ah. E é longe? É, duas horas e... Duas horas. Sra. Irmãe, da sua casa não foi? Não, graças a Deus. Aleluia. Você se dá melhor com a sua irmã mais velha. Sim. Prepare-se para virar a direita. Ah, é? É. 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 E essa é a do meio. Irmãe, da sua casa. Não, eu sou do meio. Ah, você é o do meio? É. Nossa, eu achava que você era o mais novo. Mais um posto, meu Deus. Caramba, quanto posto. Tem um helicóptero em cima de mim. Cadê o helicóptero? Cadê o helicóptero? Ah, tá ali na direitinha. Que legal ali, ó. Tá vendo? O heliponto. Cadê? Na direita, atrás. Ah. Tem um heliponto ali. Top. Passport, check point. Com o freio sobre a documentação. Por favor, aguardem. Passa o porto. Até que foi rapidinho. Até que foi rapidinho. Tá vendo? Olha, tem um caminho secreto aqui, ó. Do lado desse direito, parece. Onde? Acho que é, hein. Tem um tempo pra... Não, não dá pra sair dali. Tem saída? Não, não tem saída. É teimoso. É teimoso, né? É isso. Vai, vai. Quero ver. Mas não tem saída. É, teimoso. Mas não tem saída. É um teimoso, né? Mas não tem saída, mano. Sério? Bom, vamos encontrar... Não tem saída, mano. Não tem saída, mano. Não tem saída, mano. Não, tem saída, senhor, mas acho que eu vou me esborrachar aqui. Repare-se por virar à direita. Abre-se à direita. Deu certo. Vai. 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 Ai, deu certo. Eita gemenda aí, tu. Se viu? O que? Dá certo? Ah, dá, dá. Ele é o caminho secreto. Uhum. Pra vocês. Abestado. Abestado. Oh. Ó. O palitinho. O palitinho. que legal. Que chato aqui. Continue à direita, e depois continue em frente. Siga em frente. Nossa. Olha que legal esse monte com neve em cima. Agora virou, agora virou, vai virar agora, acelera mais, acelera mais, ah, ele brincou. Ah que chato que chato aqui na frente. Que é o Brian. Que é o Brian. Mais um ponto meu deus do céu. Ixi, é mesmo. Vou parar aqui pra ele me inspecionar. Inspeciona. Chega aí tio. Xinho do coletivo. Limão. Olha os meus pisca-pisca-cas. É? A gente tá cavando aqui. Tem um carro ali pendurado, tá vendo? É mesmo. É mesmo. Tem um carro ali. Parece um Fiat 147 ou um Passat-R. Tem um pau perfurando ele. Parece que eles voam antigos. Ah, mas ele passa no pau ali. Não, não é um pouco forte não, é retinho. O cara nem entendeu. Oi? É o bicho. O cara tá viajando. Você viu que perigoso? Mas não é perigoso o motorista? Já começa o daninho. Eu já. O que é que tu comeu? Mini pizza. Mini pizza. Tinha queijo essa? Tinha. Mas não tinha molho de tomate. Ah, meu. Sempre falo outra coisa, né? Meu Deus, cara. Sempre falo outra coisa. Caraca. Não, é que assim, ó. Eu ia abrir o molho de tomate. Mas aí eu falei, meu, não tem muita massinha. Tipo, eu não vou abrir, não. Aí depois acaba a massinha e o molho fica aí. Sobrando, né? O que que era? Tinha queijo? Tinha o que mais? Só queijo e oréga. Não sei. Acabou. 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 Por que será? Lá quando vai na terra? Vamos lá! Bora galera! BARRA GARRA! Bora galera! Com o cara que eu joguei No sábado lá, eu e o Marcos Aí o cara assim Eu falei assim, não, é que eu vim capotando aqui Não, não, mas você capota Não é porque o... Não é a culpa do motorista O motorista é bom, o problema é o caminhão, né? Aí eu falei assim Não, o capotou Porque eu sou ruim mesmo Não é a culpa do coitado do caminhão O caminhão tem culpa Ele querendo, tipo, né? Não, não, não Porque se tivesse lado o pneu Ou não sei, algum problema O caminhão tudo bem agora Não tem nada disso no jogo Pois é E esse é o pôr do sol aí Tá Acabou olhando Mantenha-se à direita Eu também acho É mais melhor Vou postar uma foto Ele está doido Não, não gostei Não, não esqueci Ele está no Instagram Instagram Não tem trances Não sei se é impossível passar Ah, não, mano Não acredito Agora já era Não tem que ir lá Não precisa Eu Bati no cantinho do guardi-reio Ixi Olha o tanque aqui Tinha um tanque de guerra ali do lado esquerdo Direito É que é um grandão, mas tinha um do lado esquerdo também Ele perde o mato Não é perigosa uma tarefa Eu saio Ele ficou oficina Ixi Já saí no lugar de entrega Deixa eu marcar aqui Então poderia ir até aí Ixi, vai parar aqui Vai parar, vai parar, vai parar Deixa eu ver Deixa eu ver Tem um sexto E aí Ixi, o cara te fechou Deu pisca e entrou Isso aqui também vai entrar pra esquerda Tem uma foto de um pai e um filho ali É O filho da estrada A verde branca É, ali Foto? É, a passada É, uma foto Foto Será que morreu ali? Mas sabe quando coloca uma bicicleta Ah, é Branca Do nada Branca? É, acabei de ver aqui, ó Eita Essa bicicleta branca tem o nome Como que era mesmo? Ghostbike Ah, é Ghostbike Não te mandei, viu? Ontem o meu tio trouxe um cachorro aqui O cachorro tá na verdade do meu primo, né? Aí ele trouxe É um Shiba Não sei se você conhece É uma raça japonesa Não Não, 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 mentira Mas tem ele para a boca Ele é Nossa, muito elétrico Continue à direita E depois continue em frente Vamos rodar depois Siga em frente Direita e esquerda Esquerda de novo Eu te mostrei, né, casa Eu fiquei querendo pegar o cachorro no colo Pra tirar foto, né Vire a esquerda Aí eu peguei Ele fugia, ele não gosta Não gosta de ir de bola Prepare-se para virar a esquerda Ele é filhote, assim Então não tem, assim, essas coisas de morder Assim, morde pra brincar, né, mas Mas não morde, assim Não é bravo Prepare-se para virar a direita Vire a direita E depois vire a direita Peguei, excelente 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 Já Dani vai dar Vire a direita Excelente Lamentável Lamentável Vai dar satisfatório Vire a direita E aí Vire a direita E deu tarde, 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 mas ganha 5 mil e 3 mil